Olá, meu nome é Jefferson Cotrim, sou pós-doc no Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, o PCS, na PoliUSP. Estou associado ao Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores, o LARC, sob supervisão da professora Cíntia Borges Marge. Hoje, o meu pós-doc tem apoio da FUSP, a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. O título do meu projeto é Arquitetura de Redes de Múltiplos Saltos, o Arauã, descentralizado e baseado em repetidores. Esse projeto se associa às áreas estratégicas de transformação digital, mobilidade e cidades inteligentes, porque o Arauã é um protocolo de comunicação de camada 2, camada de enlaço de dados, e é um protocolo de transmissão de longas distâncias, muito utilizado atualmente dentro do cenário de internet das coisas. Então, ele é um protocolo habilitador para cidades inteligentes, smart farms, entre outras aplicações. O objetivo do meu trabalho é apresentar uma solução de múltiplos saltos para a rede do Arauã. Existem dois approaches aí na área, que é a utilização de roteamento ou utilização de repetidores. Eu tenho foco na utilização de repetidores. E um dos objetivos é fazer a inserção do paradigma de redes definidas por software na SDN, dado que na literatura existem poucas soluções utilizando o SDN em redes do Arauã. Mesmo para as redes padrão e para as redes de múltiplos saltos, não tem, basicamente não existe nenhuma solução utilizando o SDN. Dentre os objetivos também, a gente pretende fazer um mapeamento dos trade-offs entre as soluções de roteamento e as soluções de repetidores. Aí a gente vai avaliar esses trade-offs e fazer um survey na área, estar ali dentro dos resultados esperados é um survey. Então, a metodologia utilizada nesse processo será de simulação. Tem a possibilidade de usar o NS3 ou o CONTIC. A gente ainda está avaliando essas possibilidades. Existe a possibilidade também de fazer isso na prática, na plataforma de teste, para os expositivos reais, montar uma rede e avaliar o roteamento e os repetidores dentro desses nossos cenários. E também, fazendo a prática, a utilização das redes de múltiplos saltos. Dentre os resultados esperados, a gente pretende apresentar a solução de SDN para redes de múltiplos saltos, seja para roteamento, seja para roteadores, dentro dessa rede de Arauã. e também este fornecer para a comunidade um survey dos trade-offs entre as tecnologias e possibilidades de solução. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.